E eu continuo esperando por um sonho herói E ficou meio difícil me engravar Eu tava fazendo Oh meu Deus Deixa eu ver Daí Então Daí eu fiquei um tempo sem engravar E Fato que eu estava bem ocupado Mas agora eu já voltei Ativa E tô jogando aí Aqui no navio Os caras todos me expandam aqui Passa aí O cara tá pedindo meu canal galera Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Deixa eu passar aqui Legendary Game 7 Bom Então foi isso Muitos estão me chamando de hack galera Nossa que dedão E eu tô usando colete capacete mesmo Mentiroso Eu não tô me zoando não sei porquê Que eu acabei de ler Mas Interessa Então Eu tava com Um teco de preguiça De gravar também Porque aqui em casa Também é muito barulho E eu tinha perdido o pique Porque eu troquei de canal né Eu tava muito sem vontade de gravar Tipo Sem vontade mesmo Nossa Nossa Eita Pegou esse Duff Véi Boa Duff Boa 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 Meu Deus O cara não morreu Nossa Que dedão E tipo Galera Quando eu tô Gravando Eu não sei explicar Parece que tipo A minha habilidade Sei lá Assim É A minha habilidade Parece que some Sabe Tipo É Eu não consigo jogar direito Parece que Tipo Não é aquilo que eu jogo Sabe É Tipo Sei lá Tô quase negativo aqui Tipo Não é aquilo que eu realmente jogo Tipo Bem Tá ligado Só matando geral E tal Ó o suíte Nossa Ó o suíte Aí sim Evandro Evandro é um amigo meu Galera Que tá aí na sala Ele tá no Skype Comigo Só que Eu não tô Gravando a voz dele Né Bom E É isso Né E foi Basicamente isso Então galera Que Fez com que eu Desse Uma parada Nos vídeos Eu fiquei bem Desmotivado Nossa Que dedão feio É É O que eu falei Ah Esqueci o que eu tava falando Ah Isso E essa Troca do canal Né Me desmotivou Bastante A vontade Que eu tava pra gravar Entendeu E Ai meu Deus do céu Eu não acredito Vai Tocar o telefone Bem Eu não tô Gravando Deixa eu só morrer Meu Deus do céu Já tenho Do telefone Ai meu Deus Peraí Já volto galera Alô Oi tia Tudo bom Tá Aqui eu tô comendo Tá bom Minuto Robô Ai meu Deus do céu Ouviu Ah Esqueci Tia Esqueci que ele foi lá na garagem É Arrumar um computador de alguém Eu acho lá Tudo bom Tá Tchau Bom galera Então Foi mal aí Né Vou dar uma cortada De basic Mas Ué Da onde Eu tomei hit aqui agora galera Não sei nem da onde Mas Ai Granada Ó Salvo pelo colete Morri mesmo assim Então galera É Como eu tava falando né Meu Deus Me desmotivou bastante E eu acabei não gravando Ai meu Deus Palmas pra esse cara de camper Me desmotivou bastante E eu Dei uma Tinha dado uma parada de gravar Mas Eu vou Tem muito Muitas pessoas estão me motivando A gravar Onde que eu tô tomando tiro cara A gravar novamente né Nossa Tem muito nego E Tipo Tipo Evandro E é por isso né Que Nossa Ah Nossa Tinha um cara Bom galera Então Eu tô quase negativo Mas vocês podem ver Meus kills estão bem bonitos Aí pra você Single E Sei lá E eu tirei o som do Double kill Multi kill Ultra kill Tá ligado Porque Enche o saco Você ficar ouvindo Aquele negócio repetitivo Sabe galera É Mas É isso E toda vez que alguém me chama de hack Fica me chamando de hack Eu falo pra eles acessarem o meu canal Só que Como o primeiro vídeo Eu não tava jogando tão bem Porque Opa Nossa Porque Eu tinha Acabado de voltar A jogar crossfire Acabou que eu acho Que os caras Não Acreditariam em minha Palavra Entendeu Mas Como vocês podem ver Nesse vídeo Eu tô fazendo um estrago Bem Nossa Bem grande aí O cara é lixeiro Tudo bem Vou apertar control Pra tirar Mas É basicamente isso Então galera O gameplay vai ficando por aqui Porque já tá acabando a sala Então Se você gostou do vídeo Por favor Deixe seu like Seu favorito Sai da frente Ou inteligente Só falta ser o Evandro Não é Então Deixa Deixa acabar aqui E eu já volto Bom galera Então o vídeo foi esse Né Como eu tava falando Se você gostou Deixe seu like Seu favorito Se você quer ver mais vídeos Como esse Se inscreva-se no canal Galera Pra Vocês acompanharem Acompanharem o conteúdo Né Porque Eu tinha um outro canal E eu vou Estar Fazendo um vídeo De vários jogos Aí Então Se inscrevam E é basicamente isso Muito obrigada a todos Que assistiram até aqui Até a próxima Tchau